E aí gente, aqui é o MLMonster, eu vim fazer outro vídeo pro canal, gastando minhas 12.285 moedas do evento 72 horas pra gente tentar pegar tanto o joia quanto os monstros, porque esses monstros que eles estão dando nos eventos 72 horas que eu tô pegando, eu tô deixando tudo pra extrair pros células elementares, gente, isso é muito bom mesmo se eu quiser já posso colocar até o... aquele... o Samael no 120, só que eu vou esperar mais um pouco por enquanto olha onde o bicho tava esse cão, dava pra pegar, gente, não acredito eu continuo com a mesma estratégia, né velho, gente, vocês já sabem, eu fico só num canto até vir o capeta do monstro bora lá continuar, não se esquece de deixar o like, gente, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, quem puder aí eu vou ficar muito grato, 5 joias, graças a Deus, ô glória, ô que bom, só falta me dar o monstro as 8 joias bora lá, julgo vamos gente, tem hora que essas cartinhas balançam tanto que eu fico mais tonto que elas, velho parece que já é pra provocar ô, ódio quando me dá ouro, só falta dar um negócio não sei o que eles botam 70, aquele de ouro, isso é uma miséria, Deus que me perdoe o que que eles faz com esse ouro o Jintã, ô Itujoy onde é que tava essa mão minha tem um negócio que nunca acerta de nenhum lugar certo vai, ô raiva, ô e aí aqui, ô estopô, Deus que me perdoe vamos lá por favor ah, que bom, 8 joias, pelo menos isso gente, eu não vou pegar esse bicho horroroso vamos lá, bicho grotesco capeta ô raiva ô raiva onde o bicho tava vamos lá gente, eu vou conseguir sim eu nem adianto olhar, nunca acho onde é que esse negócio tá é só na doja mesmo viu ai que chiclete ai que raiva, que merda fiquei com 2.155 é 2.300 eu não vou aqui pelo menos a joia está valendo a pena 8 joias vai que eu pego aqui eu pego esse rau bog eu devo ter esse bicho aí eu já extraio ele também deve dar umas 40 células elementais gente isso já é bom 40 células elementais de fogo ajuda demais ai que desgosto ô derrota só vem comida e ouro velho vamo lá me dê essas 8 joias jogo sinceramente só seu ponto só bajula os gringão os gringos miseráveis Deus que me perdoe bora lá jogo me dê essas 8 joias baú de bronze ô desgosto onde tava onde tava o bicho isso é brincando com minha cara né jogo bora lá de novo ele não vai tá aqui mais não eu sei que não vai ô ouro eu odeio quando me dão ouro o que eu mais odeio o jogo parece que já diz assim coloca bora lá eu quero as 8 joias as 8 joias ou então um monstro ai que merda carniça olha 2 balde bronze vai clicar no mesmo dos dois ai que bosta vamo lá tentar de novo vamo lá jogo me dá 8 joias ouro não cabrunco Deus que me perdoe olha isso me deixa doente quando eu pego o ouro velho eu não sei pra que esse jogo colocar ouro nesse evento 72 horas comida ô gente onde tava o bicho do lado o que tá acontecendo com minha mão não clica em nenhum lugar certo vai vou aqui ô raiva ô no canto de cá galera pra continuar clicando aqui ó aqui ó só vem barro de bronze aqui esse jogo tá viciado vai pelo menos abrir acho que dá pra abrir uns 3 baúzinhos aqui vai que vem a hora joia deixa eu ver aqui o que é que vem mesmo o que vale aqui é joia pelo amor de deus velho mas vamo lá o runa o desgosto viu não só peguei esse épico aqui duas estrelas dá pra extrair ele por células elementais o desgosto acabou tudo como é gente que eu cheguei a esse ponto de não conseguir nada nada deixa eu ver aqui gente a corrida como tá bora dar uma olhada na corridinha eu tô na equipe aí esqueci o nome da equipe que é bem complexo thunderbolt dragons thunderbolt dragons a gente tá ô gente tem que subir um rara o portal subir rara e a gente tá com 12 voltas a equipe vai dar 20 voltas pelo menos nos 110 a gente vai conseguir garantir tem várias equipicão que tá na frente da gente eu tenho uma raiva dessa los míticos legendários eu não sei porque mas eu acho que eu já vi essa equipe em algum lugar esses monstros e a gente vai tentar aí eu ainda tenho que fazer tem que pular também uma missão de épico pra ajudar a equipe é bem unida mesmo aí pelo que eu percebi deixa eu abrir aqui os baús de bronze e prata que eu consegui também vai o de prata que é o que tem alguma chance pelo menos de vir uma relíquia de de prata né o de bronze é uma decadência total não vem nada que preste pelo menos de prata né gente eu nunca ganhei uma relíquia de diamante num baú de bronze as vezes eu me sinto diferente de todo mundo nesse jogo ai que raiva até fazendo chantagem aqui não consegui que triste deixa eu ver se tem batalhas aqui eu quero pular ah o passe pessoal esqueci de falar do passe que eu consegui bora lá no passe eu ainda vou capturar minhas joias quando eu pegar joias eu vou estar conseguindo 95 joias até agora então dá pra pular minha missão de épico de boas eu vou até vlogar aqui porque talvez eu já ah não vou ficar faltando 5 joias é ainda vou ficar faltando 5 joias pra pular deixa eu ver aqui se pelo menos um épico eu conseguisse fazer ajudava pra pular mas no momento eu se eu pegar a 110 joias do passe que eu já consegui até agora eu fico com 195 e esse épico é 200 joias velho que merda deixa eu ver aqui o que eu vou fazer não dá não não dá ainda não deixa eu ver qual é ah mas eu tenho que alimentar com alimentar os bichos grotescos eu vou fazer isso pra tentar ajudar eu já garanto algumas joias aqui meu deus que pontuação é essa um mais de um é ô gente eu nunca eu nem tenho monstro pra alimentar lembrei agora eu não tenho mais monstro pra alimentar gente o que eu tenho aqui é isso daqui ó não tem mais acabou tudo deixa eu exibir aqui bora lá ah mas dá pra alimentar o daqui ó depois eu... ah não dá não porque ele tá subindo 115 ainda eu só tenho esse faradei aí pra subir que foi o que eu consegui na vinda pra criação pra andar aqui em a hornet e ainda tava terminando de subir esse outro faradei aqui ó gente porque eu extraí era 3 acho que ainda tem outro ali que ainda tem que alimentar é os que me resta pra ainda alimentar e não dá nem 8 milhões de comida pra poder chegar lá perto do evento eu garanti as joias as 20 joias é essa só sobrou esse acho que tem outro ainda faradei deixa eu ver aqui ô meu deus é só dois eu não acredito vou ver aqui um é dois que tem que alimentar ainda porque alimentei o outro ali agora deve esse bicho tá em algum canto aí gente porque eu não tô achando mas deve tá em algum canto aí porque é três faradei até obscure aí eu vou ainda bora ver lá se mudou as missões da corrida mas ainda já tô com 9 milhão de comida ali que eu vou de é não 9 milhões não 7 milhões 7 milhões não 5 milhões milhão ai que raiva bora lá mas eu tô ainda esperto porque eu tava olhando que essa dos míticos não ia muito longe essa tequiles também não vai tão longe ai eu nem mostro a minha pontuação tô com 3.174 entrei ontem na equipe eu quero ficar pelo menos em segundo pra tentar pegar as 60 solos dele é esse miséria miséria é um monstro até legalzinho pelo que eu tava vendo tem antecipação isso é legal viu isso é muito top eu já tô com 807 ambers gente eu tô super felizinho assim velho legal tipo tem amba 807 tá de boa super super o gadigo já tô com 425 células dele o mord 90 a siberiel 260 o forma 65 e o amor e o armor claw é 60 gente eu não peguei o armor claw eu tenho um ovo dele aí que eu nem fiz é porque tava dando 10 células aqui nos objetivos nos objetivos diário né e eu não fiz nenhum dia pra ser sincero tava com muita preguiça e não fiz nenhum dia aí eu não peguei nenhuma das 10 células por dia que era dava 10 células fechado né encarregou esse capeta mas eu tô ainda em dúvida também sobre o gadigo como é que eu vou usar ele eu ainda vou fazer uma batalha pra tentar pegar aquele bicho lá do evento 72 horas que eu falei pra vocês mas vamos esperar eu ainda tenho que ver vai que eu consiga as joias aqui nessa roleta gente deixa eu ver aqui se eu consigo hoje gente torce aí pra que eu consiga eu giro devagar a roleta não vai devagar não ai que bom 10 joias xerê catuí não pode falar isso desculpa gente ai que delícia 10 joias 10 joias pelo menos isso se ela também dá 100 joias 50 joias eu queria mais né mas é isso gente se vocês gostaram do vídeo não se esquece de deixar o like se inscreve no canal e um abraço a todos vocês porque eu consegui 10 joias tchau gente Amém.